Pessoal, hoje nós vamos falar de um criador de diamantes de gold, de Hundfeld, na Alemanha, é Berns Sintkraf, ele é um criador de selvagens, diamantes de gold selvagens, ele tem uma coleção muito boa, é da mesma cidade do Raimund Denner, já esteve no Brasil, e vocês vão ver. E não esqueçam de dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado! Estamos aqui no criador do Ben! Olá, Ben! Olá, Ben! Olá, bom dia! Mãe e tchau, David Mann! Mostrar todos os pássaros dele, esse é o criador dele, tá vendo? Olha que lindo! Tá vendo? Muito chique! Mãe e tchau, David Mann! Mãe e tchau, David Mann! Mãe e tchau, David Mann! Olá, pessoal! Aqui nós estamos com Bern, na cidade de Hundfeld. Bern, como começou a criar passos? Como começou a criar pássaros? E 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 como começou a criar pássaros? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti